Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo Aqui é um epidendron latilabre Tá eu e o Cris hoje aqui fazendo um rolezinho no mato E a gente já avistou um negócio bem bonito da rodovia A gente vai ver se a gente consegue chegar lá perto pra ver Olha que coisa mais linda Os pés de araçá Quanta coisa linda, meu Deus do céu Daqui eu já vi Mas vou deixar pra vocês verem Daqui a pouco Olha Enciclia patens Com epidendron latilabre Mais outro epidendron aqui Olha o tamanho dessas enciclidas Olha o tamanho que as enciclidas ficam aqui Galera, mano Vamos ver se dá pra chegar aqui que não é cheio de água É uma valetona de água Olha o tamanho Ali é uma enciclida muito grande, galera do céu Epidendron 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 tem de monte Eu quero mostrar Mostrar pra vocês de pertinho Mas eu vou deixar ali por último Mano, que lugar lindo da bexiga Ó Olha o tamanho Deste bobo Dessas enciclias, cara Atrás ali tem um monte também Tem mais aqui Eu vou Mostrar uma coisa linda Já não levou um som daqui Sophronites coxinia Olha que plantinha Com o vermelho mais limpo Meu Deus do céu Tá ruim de ficar aqui, galera Que eu tô com o ombro machucado Olha Deixa eu tirar umas fotos Deixa eu ver se consigo focar aqui pra tirar foto Tá difícil, galera Mais tente na planta Tope Tá difícil Tá escandalosa Galera, me perdoa Eu tô com a lesão no ombro Eu não tô tendo firmeza na mão Mas Olha Que planta mais linda Vou pegar aqui ainda Eu vou tirar mais umas fotos Então galerinha Olha a pergunta é como é que chega ali aqui é um barranco muito alto e ali é um rio ali embaixo é tudo alagado não tem condições a gente se contenta com isso aqui só com registro de longe né porque nem de perto dá pra ir e aí aqui galera o tamanho dessa outra em si que planta com vegetal super robusto grande ó tamanho desses bulbo planta linda demais aqui acima temos outra o ambiente que a gente tá andando eu acho que eu vi o maior anaquênum da minha vida até agora o tamanho desse anaquênum vespa ou protequeia vespa né olha o tamanho da planta vou dar uma limpada olha o tamanho dessa planta velho é grande demais deixa eu tentar limpar aqui pra ficar melhor pra vocês tem noção do tamanho desse vegetal tá com muita sujeira em cima olha isso aqui cada bulbo deve ter uns 40 50 cm tamanho um dos maiores que eu já encontrei até agora aqui ó pra quem não conhece essa é a brifenária aerofluva uma plantinha de flor laranja da família da brifenária de flor laranja tem bastante delas e aqui tem essa essa planta que eu não conheço o vegetal dela vamos ver se eu consigo focar ó ele solta muito cake é uma planta que fica grande demais e aí tem essas outras variações de um epidêndrom que ele tem muita ramificação ó lateral aqui é uma floresta que tem muita epidêndrom ou muito samambaiaçu porque é uma floresta toda alagada né encharcada e esse pé de samambaiaçu aqui ele me impressionou pela grossura dele com uma samambaia bem robusta mais uma aqui ó as brifenárias elas são muito férteis né então tem bastante delas ó uma outra planta até um pouco melhorzinha deixa eu ver se consigo focalizar o tamanho daquelas bromelha e aí tem duas aí tem essa outra aqui que é toda mistrada que coisa mais linda e aí são os aquários né aquários naturais os anfíbios adora ficar no meio dessas bromelha anfíbios répteis né pequenas cobras até jararacas são capaz de encontrar delas aí no meio dessas bromelha ali tem outras bromelha maior e o que encontra muito aqui ó este epidêndrom de flor rosa um lilás clarinho e as plantas que crescem ficam muito robustas e as plantas que crescem ficam muito robustas ó um filhotinho de enciclia tá bem gordinha e ali as bromelha que eu tava falando ó quanta orquídea no solo a quantidade de bromelha até lá em cima onde a gente enxerga tem as bromelhas elas vão descendo esse caminho todo aqui ó e vai fazendo tipo um corredor de bromelha até lá no fundo só que aqui é um ambiente meio pobre pra pra epífita né na família orquidácea tem pouca variação ela tem este epidêndrom encontra aqui muito epidêndrom nem as gomesas acha vai ser daqui se eu não me engano é o primatídeum uma micro orquídea de flor branca olha que plantinha linda uau não tinha visto essa encreça aqui ó uma ep... uma epidêndrom bem gordão e aqui é o tamanho da da haste de flor dessa bromelha aqui é uma cantareia agora qual? tem bastante bromelha encíclia epidêndrom nossa pior que não tem uma alcantareia aqui com uma arte floral aí que eu consigo pegar as sementes é e a saga galera não para né a gente estava andando é verificando essas bromelha aqui uma espécie de alcantareia e... passamos, já percebido, passamos aqui colado nela e aqui em cima uma Sophronites coccinia ainda é uma planta muito jovem, sem flor ainda nunca floriu e aí a gente vai andando olha para um lado, olha para o outro olha para lá, olha para cá e não vê quando pensa que não olha ela aqui onde ela estava ela passa muito desapercebida uma plantinha com um vermelho bonito olha olha que maravilha e a gente vai andar aí para ver se achar mais delas porque aqui esse lugar aqui está ruim de andar é muito mosquito, muita mutuca a gente tem que tomar cuidado aqui com os bichos no solo né e a gente vai continuar aí fazendo os passeios ali tem uma tilânsia bonita tilânsia prateada eu gosto muito dessa planta é belezinha aí galera, a gente vai continuar o vídeo aqui ó, como podem ver uma torceira né, bem grande, sadia de Anakenium glumacium campilocentrum Ancyllium né, a chuva de ouro olha aí aqui tem uma Ancyllia patens bonitona aqui embaixo tem outro Anakenium olha que planta saudável, bonita tem essa Bromelia aqui, uma Vrisia eu acho ela linda demais aqui mais aqui mais Anakenium ele vai subindo, subindo, subindo tem bastante Anakenium aqui e muito Epidendron aí ó, tem Epidendron aqui ó tem um Oncidium aqui embaixo tem muita coisa nessa mata ainda aí galerinha mais um outro local com bastante Sophronites olha que plantinha mais top me perdoa não consegui filmar lá de frente que a posição aqui onde eu tô é muito ruim eu tô pendurado na árvore não tem ponto de apoio e olha que planta mais top bacana hein galera desculpa a tremideira também que tá ruim fica apoiada aqui muito comum em beira de estrada é este Epidendron aqui ó muito fácil de encontrar ele em vários locais aqui dessa estrada vários pontos é possível avistar ele vegetando quase que a sol pleno né no meio dessa vegetação aqui no meio dessa vegetação aqui essa restinga aqui é um campo bem alto por isso a dificuldade de respirar e também que já fiz uma boa caminhada e essa vegetação baixa aqui de quaresmeira né o manaca da ferro olha a vegetação que tá sempre úmida todo dia se não chove tem aquela neblina bem densa aquelas plantas aquelas plantas aqui que parece o araçá aqui ó mais um outro exemplar aqui ó de um Epidendron uma planta bem robusta grande a gente acha bastante deles aqui na estrada e aí galera essa serra aqui que eu tô andando um grande abraço fiquem todos com Deus eu consegui gravar o que a gente avistou de diferente pra não ser um vídeo muito repetitivo né é sempre a mesma orquídea então quando tinha plantas diferentes eu filmava olha que vegetação linda então aqui eu vou me despedindo de vocês então aqui eu vou me despedindo de vocês então aqui eu vou me despedindo de vocês então aqui eu vou me despedindo de vocês